Tem promoção dentro da loja, olha. Tem promoção no Mix Mateus. Tudo bom, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Fala pra gente qual é a promoção que tem hoje, aliás, desse fim de semana no Mix Mateus. Vamos lá, a sexta-feira chegou com muitas promoções aí no Mix Mateus, porque hoje é sexta-feira, olha, da feira, e todo o setor lá no fundão da loja tá cheio de promoções. Hoje, a carne de pouco, custando só R$ 12,90 o quilo, olha. Só R$ 12,90? Isso. Dá pra fazer aquele churrascão, né? Faz aquele churrascão bacana. Coração bovino congelado. Hoje, custando só R$ 7,99, olha. E temos também a promoção da bisteca suína. Bisteca assim assada, é bom demais também, olha. Bom demais. E custando R$ 13,99. Se você guarda aquele peixe especial, olha, temos a oferta da Gó, que tá custando só R$ 10,49. É a nossa oferta da Gó. Tem mais promoções no grangeiro. Você encontra 20 ovos, olha, custando só R$ 10,49. E no setor dos frios, tem a promoção do peito de frango, custando só R$ 9,99. Muitas ofertas acontecendo aí no fundão da loja, no Mix Mateus. Tem promoção também do boteco, cervejinha daquele precinho hoje, viu? Vai lá e aproveita. Hoje, o nosso amigo Marquinhos vai estar esperando. Toca a sirene aí de novo. Quando você ouvir a sirene, é porque tem promoção dentro da loja. Vamos dizer assim, se a bisteca tá custando R$ 13,00, se toca a sirene, ela tem 5 minutos de R$ 10,00, de R$ 9,00. É só 5 minutos. Tocou a sirene dentro da loja, tem promoção em algum setor. Pode ser no setor do pescado, pode ser no setor dos frios, na lanchonete, padaria. Fala na lanchonete, padaria, o que tá acontecendo na promoção da pizza, olha. Como é a promoção da pizza? R$ 17,99. R$ 17,99? R$ 17,99. Pizza grande? Pizza grande, olha. É 600 gramas, viu? Só indo lá pra você conferir, viu? É isso aí. R$ 17,99 a pizza grande, lá no Mix Mateus. Corre lá e aproveita. E assamos na hora também, viu? Assam na hora. Assam na hora. Então dá até pra fazer a compra lá também, né? Dá sim, lavar a equipe daqui da Record, né? Isso, tá indo lá. Aí os bolhões diz que vai pagar uma lá hoje. Será? Dizendo ele, ele recebeu já. Já paga nem a conta dele. Vamos fazer o sorteio, meu amigo João? Bora fazer o sorteio. Como é que vai ser o sorteio? Duas pizzas aqui, olha. Duas pizzas? Duas pizzas. Deixa eu pegar... Cadê meu telefone? Me dá meu telefone aí, Naná. Vou liberar o telefone agora. Isso. Pra você ligar, falar com a gente ao vivo. Pode ligar no 8426-3432. Liga agora aí. 8426-3432. Liga agora pra você ganhar uma pizza do Mix Mateus. Isso. Pizza grande. Liga agora. 8426-34... Será que é esse mesmo o meu número? Fiquei até em dúvida agora. 8426-3432. Pode ligar agora pra você participar com a gente ao vivo. 8426-3432. Deixa eu atender logo esse primeiro aqui, senão o telefone trava. Olá, boa tarde. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui o volume. Eu não tô conseguindo ouvir muito bem. Olá, boa tarde. Ah, tá. Colocar no vivo a voz, né? Agora sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mix Mateus. Isso aí. Eu tô falando com quem? Com a Renata. Renata. Tu fala de onde, menina? Qual bairro? Daqui da Portelinha. Bairro da Portelinha. Ei, Renata. Me ganhe uma pizza. Você acaba de ganhar uma pizza grande do Mix Mateus. Como é que ela vai fazer pra pegar essa pizza? É só lá procurar lá o João ou me procurar lá a partir das 15 horas. A partir das 15 horas você vai lá no Mix Mateus, procura o João ou o Marquinho e você vai buscar a sua pizza grande. Tá, beleza? Se ela quiser, assa na hora lá, né? Já leva assada pra casa já. Olha aí. Tá aí a dica pra você, então. Quer mandar um abraço pra alguém, Renata? Renata. Pra minha família. Beleza. Abraço pra sua família. Não esquece de levar o seu documento de identidade, tá bom? Pra você mostrar que você é você. Fazer aquele cara crachá lá na hora. Abraço pra você, Renata. Tchau. Tchau. Bora sortear mais uma agora? Mais uma. Sortear mais uma pizza. Telefone liberado pra você ligar e falar com a gente ao vivo. Oito quatro vinte e seis trinta e quatro trinta e dois. Oito quatro vinte e seis trinta e quatro trinta e dois. Não chama no zap. Não chama no zap que vai ficar travando. É só você ligar. A gente atende na hora. Já tem mais alguém pra falar com a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E o que mais? Luiz Matheus. Exatamente. Boa tarde. Eu tô falando com quem? Com a Rosa. Rosa. Rosa, tu fala de qual bairro, Rosa? São José. Bairro São José. Rosa, você acaba de ganhar uma pizza grande do Mix, Matheus. Mas se você não quiser, eu vou lá buscar pra mim. Você vai querer? Com certeza. Fala aí, Marquinhos, como é que ela vai fazer pra pegar essa pizza? Às 15 horas, me procurar ou o João aí na padaria. Se quiser levar assado ou assar em casa, você que escolhe, viu? Beleza. Então, a partir das 15 horas, eles te aguardam lá no Mix, Matheus. Quer mandar abraço pra alguém, Rosa? Fica à vontade. Até na família Guiar. Família Guiar? Aí no bairro São José? Sim. Sim. Família Guiar. Só gente boa. Só gente fina na família Guiar. Forte abraço. Não esquece de levar o seu documento de identidade, tá bom, Rosa? Tá bom, Rosa? Beleza. Abraço. Tchau. Ótimo fim de semana pra você. Já sorteamos as duas pizzas, só repetindo o que que tem hoje de promoção e oferta lá no Mix, Matheus. Super promoção da pizza. Olha, sexta-feira é dia de ficar em casa assistindo aquele filme, comendo aquela pizza. A partir de R$ 17,99. Você vai rodar, rodar a capa na torde, não encontra. Não encontra. Só encontra no Mix, Matheus. Nesse preço, uma pizza grande, só R$ 17,99. R$ 17,99. Só lá no Mix, Matheus. Calabresa, mussarela ou a mista. Olha, R$ 17,99. Tô esperando todos vocês lá, olha. Vai até as 22 horas hoje aí funcionando o Mix, Matheus, Capanema. Vou esperar vocês lá, sua equipe lá. A gente se encontra lá. Naíso Bulhões falou que ia pagar lá duas pizzas hoje. Duvido.